Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa! 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 Eu amo! Ué! Pega fogo aí! Tem que ser rápido! Pega fogo aí! Para! Eu revivo em um! Tô revivendo em um! Porra! Que beijo aí! Não anda! Não anda! Calma! Agora eu quero ir para o lugar! Ixi! Já pega umas escolas! É mais rápido! Vai! Caraca! É! Desceu aqui dentro! Que controle! Tá com uma nova! Salvei os seus! Pensei os seus! Chegou! Chegou! Nossa! Salvei! Salvei! Nossa! Salvei o arco! Não! Não tem sido! Achei o meu kit! Pena! Achei o meu kit! Vai ficar macaco! Tô achando noção! Tô achando noção! Boa é essa! Tô achando noção! Tô achando noção! Olha pra mim! Eu buguei a porta! Alô! Tio! Nossa! Me explode uma bomba nuclear! Tinho! Ficou! P captive! Tchau, tchau.